Meninas, vocês estão prontas? Vamos ver quem é melhor! Corram! Vamos, meninas! Seu dever de casa! Obrigada! Você é tão desajeitada! Você deixou cair seus óculos! Tenho que ir pra aula! O quê? Onde estou? Oi! Essa é uma aula de nerd! Me deixe sair! A porta está presa! Tão rude! Espero não chegar atrasada! Aqui está a porta! Eu acho! Socorro! Ah, não! Vocês vão fazer um teste! Seu tempo começa agora! Tudo bem! Mãos à obra! Pra onde elas foram? Que seja! Enquanto Chris está ocupada resolvendo equações, suas colegas estão cobrindo as paredes com pichações! Pronto! O quê? Esse é o seu teste? Você tirou zero! O que eu fiz de errado? A aula de canta é a melhor parte do dia, tanto para a professora quanto para os alunos! É como se anjos descessem a terra para cantar para a senhorita Maisie! Espere o quê? Quem se atreveu a parar esse desempenho celestial? Tão rude! Vou te mostrar música de verdade! Yay! Aumenta! Chega! Tenha misericórdia de nossos ouvidos! Você gostou? Claro que sim! Um diário para as melhores amigas! Lily escreva um desejo! Uau! Parece algo saído de um conto de fadas! Molly é a sua vez! Envolva um bloco de notas antigo com pelúcia! Adicione orelhas e uma cauda! Corte pedaços de aveia de purpurina! Rosa! Que fofo! É um travesseiro perfeito! Unicórnios! Que horrível! O que há com ela? Chega de cadernos rosa! Apenas o bom e velho material gótico! Vocês têm que trazer seus animais de estimação para a aula de biologia! Isso! Ahn... Eu não tenho um animal de estimação! Eu tenho! Uuuu! Uau! São fofas Morio! O quê? Elas são tão fofas! Sério? Olá a todos! Um cachorro? Socorro! Vocês gostaram? Me salve! Por que você está com medo? É muito fofo! Estou tão entediada! Ei! Vamos fazer uma competição de queda de braço! Vamos! Vai ser divertido! Você está me surpreendendo! Opa! Minha pulseira! O que eu faço? Refrigerante! Eu tenho uma ideia! E eu preciso de muitas latas! Ufa! Pronto! Coloque as abas de puxar em um cordão de camurça! Faça uma pulseira! Isso é pra você! Uma nova pulseira! Uau! Obrigada! Essa vai ser a nossa pulseira da amizade! Tomem refrigerante demais! Está uma bagunça, como sempre! Chega! Ah! Senhorita Macy precisa de ajuda! É pra você! Experimente! Enrole um pedaço de papelão em forma de óculos em pelúcia! Cole nos óculos com lentes rosa! Envolva também as hastes em tecido! Óculos cor-de-rosa? Sério? Quê? Como funciona? Não importa! Realmente funciona! Fico feliz em ajudar! Onde estão todos? Eu tive uma ideia! É brilhante e maligna! Vou vê-los correr pela sala de aula! Vamos! Apressem-se aqui! Por que ninguém está aqui quando você realmente precisa deles? Alguém? Eu não estou dormindo! A aula acabou! Yay! Ai! Plástico! Esqueci totalmente! Essa nova garota é muito séria! Brincadeira de criança! Ei, turma! Fiquem quietos! Ou eu devo usar meu taco? Use papel alumínio para moldar um topo de papelão como um taco! Engrulhe em argila de modelar! Pinte de preto depois de secar! Prenda ponteiras e pedaços de fita metálica! Prenda ponteiras e pedaços de fita metálica! Ah, não! Minhas costas coçam! Aqui está sua tarefa! Desenhem! Bem, isso não é difícil! Lápis? Eles são pra perdedores! É assim que você desenha! Me dê sua mão! O quê? Pronto! Ficou legal! E eu desenhei! Isso já é demais! Mole! Chega de chicletes na minha aula! Ok! Tudo bem! O quê? Um coração? Que nojento! Não vou deixar assim! Uma caveira é legal! Isso! Você precisa mudar seu estilo! Ah, não! Ficou muito bom! Encontre as diferenças entre nós e comente abaixo! Escrevam o tema da aula de hoje! Ah, meus olhos! Nova garota! Sem brincos! Eu? Não é minha culpa que o sol esteja tão forte! Vamos ajudar a senhorita Maisie! Isso! Ah, não! Aqui está! Agora sim! O que elas fizeram? Estenda a argila de modelar! Recorte um círculo! E deforma pétalas! Adigene pedaços para fazer uma ovelha! Coloque um alfinete-conector e leve ao forno seguindo as instruções! Faça dois brincos! Ovelha! O que você tem? Salada? Eu tenho frutas! Almoço! Finalmente! Venha cá, hambúrguer gostoso! Fast food? Ah, não! Não se preocupe! Vamos salvá-la! Aqui! Agora você pode desfrutar da sua comida! O quê? É só alface! Alimentação saudável! De nada! O que eu estou vendo? Onde você achou isso? No armário da vovó? Lilian, você gostou? Eu tenho algo melhor! Dobre um pedaço de couro sintético e cole! Faça uma gravata! Costure os espetos e prenda uma corrente! Minha gravata! Pare de choramingar! Essa aqui é muito mais legal! Ah, não! Estão sufocando! Vamos fazer uma presilha de cabelo! Incrível! Aham! É ela de novo? Ah, não! Eu vou pra sala de aula agora mesmo! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e nos conte qual foi sua parte favorita! E não esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum dos novos vídeos hilários do Trom Trom! Tchau! Tchau!